Macas ao relento, expostas ao sol e à chuva em área externa ao Hospital Ouro Verde As imagens flagradas pelo vereador Nelson Osseri motivaram o parlamentar a protocolar requerimento na Câmara pedindo explicações da Prefeitura sobre o número de macas disponíveis aos pacientes do hospital Eu constatei numa visita ao Hospital Ouro Verde Eu entrei na ala das visitas, passei pela recepção, aproveitei um conhecido e fui visitá-lo Soube que ele estava lá e a partir daí, da janela do quarto, próximo ao UTI eu encontrei mais de 20 macas sendo ao relento, embaixo de sol, de chuva, totalmente deterioradas O parlamentar questiona também a ausência de macas nos quartos Os quartos com uma metragem de 8 metros, 7 metros, com uma única maca E o próprio paciente se desdobrando para levantar dessa maca para poder utilizar o banheiro Então assim, é respeito A Prefeitura tem o prazo regimental de 15 dias, prorrogáveis por mais 15, para responder aos questionamentos O vereador Nelson Osseri espera uma solução rápida para o Hospital Ouro Verde O requerimento vem nesse sentido, para que a Prefeitura dê uma resposta Por que aquelas macas estão ao relento, estão abandonadas Sendo que existe uma necessidade Nós já temos, eu no caso já apresentei requerimentos Já apresentei representação junto ao Ministério Público Sobre outros pontos precários na saúde E com esse não vai ser diferente Se a Prefeitura não der uma resposta satisfatória É mais um caso da saúde que eu vou levar ao Ministério Público